Bom, olha, os remédios controlados, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Manta, trazendo também mais detalhes da previsão do tempo, vamos chamar agora uma reportagem que fala justamente sobre remédios controlados, ó, como aqueles de tarja preta, sabe? Que não podem ser vendidos sem a apresentação da receita médica. Isso porque o uso sem a supervisão do profissional pode trazer muitos problemas para o paciente, inclusive uma dependência química. Só que uma farmácia de São José dos Pinhais, na região de Curitiba, estaria vendendo esses medicamentos sem a receita. Este homem prefere não mostrar o rosto. A mãe dele, que sofre de depressão, está internada numa clínica especializada. O filho afirma que ela tenta se livrar da dependência química de um medicamento usado para o tratamento de um transtorno de ansiedade. Ela começou a ter dificuldade de caminhar, ela começou a ter dificuldade de pronunciar palavras, desconexão de ideias, ela começou a ficar uma pessoa completamente diferente do que ela sempre foi. Ele diz que durante meses a mãe comprou o remédio de tarja preta sem receita, o que é proibido. Então isso está sendo vendido como se fosse um remédio com dor de cabeça, como se fosse uma coisa trivial. Com certeza esse processo é longo. A perspectiva de internação é de cerca de 30 dias, mas o tratamento com certeza vai perdurar por muito mais longo prazo do que esses 30 dias iniciais. Esses medicamentos são os chamados benzodiazepínicos, nome complicado para a função complexa. Eles atuam no sistema nervoso central e têm uma poderosa ação sedativa. Relaxam os músculos e são extremamente eficazes no combate à ansiedade, à insônia e a outros quadros, como irritação e agressividade. Mas não podem, em hipótese alguma, ser consumidos sem a supervisão de um médico. Para prescrever esse tipo de remédio, o profissional precisa utilizar essa receita azul, que fica retida na farmácia para controle da vigilância sanitária. O Conselho Federal de Farmácia afirma que a venda de medicamentos para ansiedade e antidepressivos explodiu entre 2017 e 2021. O crescimento foi de quase 60%. As angústias geradas pela pandemia estão entre as explicações para o salto no consumo. Os especialistas reforçam que a automedicação e a busca pelo produto sem receita médica podem transformar o que seria uma solução em um grande problema. Esta médica lembra o risco de que todo mundo certamente já ouviu falar. Quando o paciente fica dependente, se livrar vira um drama, assim como costuma acontecer com drogas ilegais. A pessoa fica com abstinência, fica irritada, não consegue dormir, piora muito a insônia. Então, causa uma verdadeira dependência química. A ausência pode causar, então, como eu comentei, abstinência, alterações psiquiátricas e pode, inclusive, em casos mais extremos, causar crises convulsivas pela interrupção rápida da medicação. O Conselho Regional de Farmácia do Paraná reforça. A venda sem receita gera consequências graves para os farmacêuticos, que são os únicos nas farmácias autorizados a entregar essa medicação ao paciente que chegar com a receita. Sem ela, é crime, que em alguns casos pode ser enquadrado como o tráfico de drogas. É exclusivo do farmacêutico. Só o farmacêutico pode dispensar esse medicamento. Até porque ele tem que apor o carimbo dele, assinar, datar, colher os dados do comprador desse medicamento e lançar tudo num sistema informatizado da farmácia para ter o controle desses medicamentos, da entrada e da saída e prestar contas à vigilância sanitária através dos balancetes trimestrais. Para quem ainda duvida do perigo, basta ouvir o filho que está mergulhado no drama da mãe. Muitas vezes a pessoa pode estar, inclusive, tendo acesso fácil a medicações, imaginando muitas vezes que talvez se 5mg resolve o meu problema em 30 dias, às vezes por ignorância a pessoa acha que se ela aumentar a dose, ela pode resolver talvez o problema com mais antecedência. E isso, na verdade, pode estar fazendo com que ela se vicie naquela substância química, naquele componente químico, que muitas vezes é muito perigoso para a saúde dela. O homem que mostramos na reportagem fez a denúncia à vigilância de São José dos Pinhais de que a farmácia vendia medicamentos de tarja preta sem receita médica, mas não teve retorno de quais providências foram tomadas. A vigilância sanitária de São José dos Pinhais informou que o estabelecimento já teve denúncias anteriores e está sendo acompanhado pelo CRF e pela vigilância.